Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafone e coloque seu fã de vídeo que está começando mais um vídeo. Bom, e vocês devem estar se perguntando, don't starve de novo Rafone? Pois é, mas dessa vez eu estou expert no game, é. Depois que desligaram o servidor do Magica, eu falei, caramba, eu quero ter algum jogo para passar o tempo, né. Porque eu não espio não tem como, né, se eu não espio eu quero passar o tempo, o pessoal ficar mandando mensagem, aí eu não consigo fazer o que eu quero fazer porque eu tenho que ficar respondendo, enfim. Fica mais um chat do que um jogo aquilo, né. Então, e eu gostava muito de ficar jogando o Magica, que é um, acho que é o melhor jogo de, assim, pvp que eu já conheci até hoje e eles ligaram. E eu comecei a jogar o Don't Starve, né, porque eu tinha interesse, só que o Magica era tão divertido que eu ficava lá. E, é, tem muita coisa que eu descobri, muita coisa, deixa eu ajeitar aqui a câmera pra ir. E tem muita coisa que eu descobri do Don't Starve que pode ser explorado, né. Porque qual é a ideia de eu trazer o Don't Starve? Não é porque o Don't Starve é melhor que as séries que eu faço, o Don't Starve é melhor que o R.S.P., o Don't Starve é melhor. Não, não é nada disso. É porque o Don't Starve é um jogo que tem coisa nova pra ser explorado, conteúdo novo pro canal, entendeu. É aquela coisa, quando eu já tiver gravado tudo de Don't Starve, assim, no canal, aí eu não gravo mais Don't Starve, né. Que, ah, já fiz tudo que tinha que fazer naquele jogo, não tem pra por que ficar gravando. Mas eu descobri que tem muito, eu joguei muito, descobri muita coisa, descobri que tem muita coisa ainda que pode ser explorado, né. E, inclusive, tem um Don't Starve Together, que é o Don't Starve online, que você joga com outra pessoa pra sobreviver. Eu tô pensando em trazer ele aí, tem um inscrito aí que já me recomendou baixar ele, que ele baixou. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar pra vocês, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o fone. Vem aqui em Play, eu já tenho vários slots aqui, ó. Ah, detalhe, eu já desbloqueei bastante personagem, só falta dois. Ó, eu tava jogando com esse robozinho, e já tô no dia 11 com o robozinho. E com o cientista eu já tô no dia 29. O meu máximo que eu consegui já, assim, até o último que eu fui, foi que eu tava jogando recente, foi 52 dias que eu sobrevivei, né. Bom, lá, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, o que pode ser feito no jogo pra ficar fácil. Fácil não, mas pra ficar um pouco, não, muito difícil. A customização do mundo, né, que eu nunca pensava nisso. Aí eu venho aqui, ó, em Customizar o Mundo, e eu coloco o que que eu vou querer. Primeira coisa, coisas que te matam no jogo. Fome, se o teu personagem ficar com muita fome, você morre, isso é problemático. O que que mais que te mata? Só a sanidade cair, mas saiu de menos. E, é, basicamente é fome. Basicamente é fome, porque a sanidade e a questão de dano, você tem como evitar isso. Então o que que você faz? Você vem aqui logo em Cenoura, e coloca, ó, tem Default, Mais, e Muito. Tipo, muito, aí tu coloca muito. Porque aí todo lugar que tu for vai ter uma cenourinha, então se tu ficar com fome, tu, ó. Tu pega lá e coloca. É, isso aqui também é que é Barrel Bush, eu não... É, Acerola, sei lá, não sei o que que é. Esse Branch, eu não sei o que que é, mas por verdade eu coloco o Sepimost. Não sei o que que você liga. Isso daqui é pra você reviver, isso aqui é importante. Eu não sei se vocês se lembram ainda, em um vídeo que eu achei uma parada no show que ele fez lá, ele formou. E aí quando eu morri, eu voltei ele pra lá, em vez de eu acabar o jogo, eu voltei pra lá. Aí é isso aqui, ó. Aí dá pra colocar, tipo, muitos, entendeu? Que aí se você morrer, você volta várias vezes. O tamanho do mundo, isso aqui também é interessante, tem médio, largo e gigante, enorme. Aí eu coloco em enorme, pra explorar bastante. A temporada, né, tem verão longo, inverno longo, ambos os dois longos ou curto. Eu coloco só o verão longo, porque o inverno é outro problema. O inverno, se você não tiver um... É, criado equipamento de agasalha, você morre. Morre de frio, é foda. Isso aqui não me interessa muito. O dia, eu coloco dia longo, porque eu tenho mais tempo pra ficar explorando. É, esqueleto também é bom, porque sempre no esqueleto vem algumas ferramentas importantes, corda. Então eu coloco mais. Isso aqui também não é muito interessante, não descobri a utilidade ainda dessa tempestade e desse raio. Ah, esse raio é interessante de colocar. É, a temporada vai começar no verão. Lupe, não sei o que que é, vou colocar sempre. E aqui que vem a parada boa. O búfalo, é muito bom você colocar em muitos. Porque ele meio que te protege das outras criaturas que podem te bater. Meio, meio, não é certeza. Esse aqui coloca mais, porque quando você descobrir a fazer arma, esse aqui vai ser bom pra se alimentar. Pegar esse bicho aqui e se alimentar dele. Esse aqui também é bom colocar bastante. É bom colocar bastante desse e desse. Por quê? Porque, tá vendo esse búfalo aqui de costa com a bunda rosa? Isso aqui é quando ele fica com raiva, ele fica agitado, ele ataca tudo. Se eu chegar perto dele, ele me ataca. Mas se ele estiver assim normal, ele não me ataca. Aí quer dizer, e eles estão dando de bando. Quando eles estão tudo agitados, eles matam tudo que ele vê na frente. Eles matam porco, eles matam esse bicho aqui, eles matam tudo. Abelha. E aí eles dobram as paradas e eu posso pegar carne, tudinho. Aí coloca aqui no máximo. Pouco é bom também colocar bastante, porque a casa deles dá bastante parada. Esse aqui não. E essa parte final. Esse aqui não coloca muito, porque esses cachorros é chatos pra caramba, eles te matam. É foda. Aranha também não. Aranha coloca mais, porque elas dão algumas coisas sempre interessantes. Essa parada aqui dá um drop raro. E é muito difícil de achar ele. Então você coloca muitos. Que mesmo assim não aparece muitos. Esse aqui eu nunca vi ainda no jogo. Esse Dare Clubs eu nunca vi ainda. Acho que ele deve aparecer só no inverno. Eu sempre coloco aqui muitos, mas nunca vejo ele. E isso daqui, ó. Grama. Capim no caso. Pedra. E cana. Coloca muito. Que isso aqui são ferramentas essenciais pra fazer tudo que eu vou precisar fazer. Pronto. Aí tu vem em aplicar. Deixa eu mostrar pra vocês os personagens que eu já desbloquei. Desbloqueei ela. Essa daqui quando fica de noite ela fica pegando fogo. Muito bom ela. E aí une a fogo. Ela ainda tem isso. Essa daqui quando chega de noite ela não tem medo da morte. Isso que é o bom. Quando fica de noite ela... Ela... A irmã dela volta. É muito top. A irmã dela fica fantasminha do lado dela. Esse aqui é o cara que é forte, né. Ele tem a vida grande e o estômago grande. E ele bate forte, né. Mas eu não vi muita diferença nele não. O robô. Que ele não tem penalidade de fome. Eu acho. Né. E essa mulher aqui que eu tava jogando com ela... O bom dela é que ela... Ela é especialista em tudo. Ela já sabe tudo. Aí falta desbloquear esse que eu ainda não desbloqueei. E esse daqui que... Esse daqui... É o mistério. Esse cara aqui é aquele do início que deve aparecer. Quer ver, ó. Começar. Vamos lá. Esse cara que vai aparecer no início... Ele tá relacionado com a questão dos mundos. Tem mundo 1, mundo 2. Pra você ir pro mundo... Eu vou mostrar pra vocês, ó. Que é outra coisa que pode ser explorada no... Do On Starve também. Deixa eu só carregar aqui. Esse cara. Esse cara aqui... Nossa, já tá. Então. Esse cara que vocês viram... Esse cara aí que vocês viram... Ele tem um portal pelo mapa. Eu tenho que achar esse portal. Eu acho que eu não gravei ainda achando esse portal. Quando eu acho esse portal... Ele permite eu ir pra uma segunda fase... Do On Starve. Um segundo progresso. Um segundo mundo. Um segundo mundo. E lá tudo muda. É muito... É... É... É muito top. É muito top. Então quer dizer, é muita coisa que pode ser gravada e trazida. Né. Ó. Você vê que tem bastante cenoura. Ó. Já tem bicho tretando aqui, ó. Ó. Olha ali, ó. O búfalo tretando com o povo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Aí tipo... Quando acabar a briga... Alguns deles vão dropar alguma coisa. Ó. Vamos ver quem é que vai morrer. Ó. Ó. O coisão, ó. Aí eles dropam carne. E carne é importante pra fazer bastante coisa, ó. Dropa carne aqui, ó. Carne. Peguei. Carne. Esse negócio de búfalo. Isso daqui. Mais carne. Entendeu? Com essa carne aqui eu já faço um monte de coisa que eu não dava pra fazer antes. Entendeu? Olha aqui, olha aqui. Quanta carne aqui, ó. Agora o ruim é isso. Tu vai ter que virar ninja pra escapar desses bichos. Olha quanta carne, velho. Olha quanta carne. Aí agora esse bicho tá me seguindo. Esse que é o ruim. Entenderam, pessoal? E por aí vai. Só que... Pera aí. Só que eu já tenho... Eu já tenho o meu mundo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é esse daqui, ó. 1 de 29. Esse aqui eu já fiz bastante coisa. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Olha aí. Ó. Olha o que eu já fiz aqui. Isso aqui tudinho foi o que eu já fiz, ó. Isso aqui é uma fortaleza aqui. Eu que criei isso aqui. Criei logo de pedra, ó. Que é o mais poderoso. Que tem o mais forte. Aqui eu coloquei um de madeira porque ficou uma brecha aqui. Eu coloquei. Aí, ó. Aqui são baús que eu criei pra guardar minhas coisas, ó. Um monte de coisa que eu peguei, ó. Ó. Cana. Papel. Ó. Negócio. É um monte de coisa que pode ser útil, ó. Ó. Esse aqui é pra equipar quando estiver no inverno, ó. Pra colocar na cabeça, pra não ficar, né, muito... Pra não congelar. Aí aqui tem outras paradas, ó. Pã, pã, pã. Tem bastante coisa. Isso daqui é a máquina de... De... De química. A máquina de química, ela vai permitir eu criar outras coisas, ó. Eu já fiz a máquina de ciência e a máquina de química. O único que eu não consegui fazer ainda no jogo, desde que eu comecei a jogar, foi esse aqui, ó. É... Manipulação da sombra. Pra fazer esse aqui, eu preciso de 10 desse e de 2 desse. Ou seja, eu preciso achar um cemitério e pegar 10 fantasmas, vai ser foda isso. Muito difícil. E essa árvore, que isso aqui é uma árvore que anda, que é muito difícil de matar e demora muito pra matar ela. Até eu achar isso. Aqui é a máquina de ciência. Aqui é um negócio, tipo um para-raio isso daqui. Isso aqui mede a temperatura. Isso aqui... Mede o tempo, se tá chovendo e tal. E além disso, eu crio um negócio de fazer comida, ó. Que é isso aqui, ó. Ó. Aí eu fiz comida com isso aqui. Ó. Ó, comida pronta. Aí eu como, ó. Ratatouille. Até comida, ratatouille. Eu come aqui, ó. E dá pra preparar a comida. Vem aqui, ó. Pô. Ah, vem aqui e coloca. Pã, 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 pã. Vem aqui e aí cozinhar. Aí ele vai cozinhando. Maneiro, né? E aqui eu tô meio que protegido. Isso aqui são fogueiras, né? Eu posso acender. Ah, isso aqui é a carne que... Eu coloquei uma carne aqui pra filtrar e tal. Isso aqui você tá perguntando, o que que é isso, Rafone? Isso daqui é tipo um respawn, quando eu morrer. Ó lá, ficou pronto, ó. Ficou pronto. Eu posso deixar aqui que não estraga, eu acho. Não sei. Por exemplo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, você se ressuscita com o poder da carne. Que é aquilo ali. Entendeu? Enfim, tem muita coisa. Tô no dia 29. O dia já já vai passar. Ah, e outra coisa. Isso aqui que eu tô usando... Tá vendo isso aqui que eu tô usando? Isso aqui faz eu andar mais rápido. Isso aqui, quando tiver no inverno, vai ser muito bom isso aqui. Vou mostrar onde é que tá isso daqui pra vocês. Fazer eu andar mais rápido. Tá aqui, se eu não me engano. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Walking Drainer. Ajuda com a caminhada. É, só diz isso. Ajuda com a caminhada. Mas enfim, eu já tenho um. E aí eu ando bem rápido. Além disso, eu tenho esse negócio na cabeça que ele me esconde. Quando eu fico parado, ele me esconde. Muito show, né? Então, ó. Vou gravar aqui pra vocês alguma coisa. Conforme eu achar coisas interessantes pra... Ah, e outra coisa. Armadura também. Esqueci de mostrar pra vocês, ó. Pera aí. Ó. Eu fiz uma... Cadê, ó. Tem armadura de capim. Armadura de madeira. E armadura de pedra, vamos dizer assim, né. E eu consegui fazer armadura de pedra. Tá aqui, ó. Só que com armadura de pedra, eu ando um pouco mais devagar, ó. Percebeu que eu tô andando devagar? É bom pra quando for brigar com os bichos. Bom, e eu já explorei bastante coisa, como vocês podem ver, ó. Um monte de coisa explorada já. Eu não achei ainda aquelas árvores que andam. E não achei também um cemitério. Pra poder achar os fantasmas. Então o objetivo é ser... Aqui tem umas paradas aqui, que é bacana esse aqui. Foi aqui onde eu peguei o cristal. Mas eu tô onde mesmo? Me perdi. Ó, aqui tá a minha fortaleza aqui. Ah, eu tô aqui, ó. Tá aqui. Né? Então... Mas eu acho que já vai acabar o dia. É, o dia já vai acabar. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá e vamos ficar lá? Aí, quando for no dia 31, a gente já começa a nossa... Nossa caminhada. Beleza. A gente adiciona aqui um... Ih, não tem. Ah, deixa eu... Deixa eu guardar essa engrenagem aqui. Eu preciso de alguma coisa pra acender as fogueiras. Não tem nada pra acender fogueira. Então nesse caso... Vamos colocar assim mesmo. Um, dois, três. Coloca aqui. Um, dois, três. Pronto. Agora eu vi um negócio aqui que tem. Tá vendo esse aqui? Esse aqui eu criei pra me curar. É tipo um negócio de cura. Ó, ficou de noite. Vocês podem ver que tá bem escuro. Ficar quietinho aqui e vamos esperar chegar no dia 30. Ok, dia 30. Eu tô com um pouco de fome. É só começar a cenoura aqui. Ok, vamos lá. Vamos dar uma explorada agora. Chegou a hora da gente explorar. Vou pegar esse aqui. Não, cano eu não quero cano não. Por enquanto eu não quero cano. Caralho, moleque. Olha lá, morreu. Ninguém me viu. Ninguém me viu que eu tô escondido. Olha o tamanho dessa aranha aqui, galera. Olha ali, ó. Caralho. Pega a carne, pega a carne, pega a carne. Cadê? Eu quero ver eles tretarem com aquela aranha ali, ó. Caralho, maluco. Eles destruíram tudo. Como assim tu me viu, cara? Eu tô escondido aqui. Ah, se fuder, mano. Eu tô escondido. Pô, deu uma porrada ali na minha vida. Ah não, bicho. Para com isso. Cadê? Esses búfalos não brigam com a aranha não, caralho? Olha. Ah, merda. A aranha tá vindo pra cá. Olha o que eu peguei. Ah, merda. O que que é isso aqui? Eu vou jogar isso aqui fora pra não ocupar muito espaço na minha bolsa. Essa aranha tá com sorte que eu não tô usando. Eu quero isso aqui. Pega isso daí, eu quero. Eu quero esse daqui. Eu quero esse daqui. Mano, ninguém vai bater nessa aranha não. Eu tô correndo aqui. Ninguém bate na aranha, velho. O cara tá querendo bater na borboleta aqui, bach. Toma. Ele bater na aranha não. Vai que não. Vamos bater na borboleta. Porque a borboleta é mais perigosa. Vou comer isso aqui. Olha só que... Mano, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Mano, velho. Sai fora, velho. Olha a minha vida. Mano, se eu morrer, eu vou ficar muito pé da vida. Vamos pular, vamos pular. Vou, vou pular. O que vocês acham? Pulo, vou pular. Onde é que eu vim parar? Eu já vim aqui. Será que dá tempo de voltar pra casa? Acho que dá tempo. Vamos voltar pra casa. Vamos só correr. Eu preciso pegar a flor. Minha sanidade tá caindo. Minha sanidade tá caindo. Ok, vamos lá. Tem coisa nova aqui. Eu não me interesso fazer isso aqui, porque... Na boa isso aqui, em nada, é quase a mesma coisa. Cadê a pá, cadê a pá? Aqui. Vai, 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 vai. Aê, bem na hora. Ah, garoto. Ok, então vamos comer isso aqui. Tá na hora do rango, né? Come. Vamos colocar aqui umas carnezinhas aqui pra cozinhar. Ótimo. A carne aqui ficou pronta, né? Que tava... Então vamos comer essa carne. Olha, subiu bastante. A gente coloca mais uma carne aqui, ó. Dry. Aí, ó. Opa. Aí colocou, a carne tá dryando. A gente vem aqui e cozinha essa daqui. Olha, ó. Essa aqui tá pronta, ó. A gente vem aqui. Pega e come. Ó, subiu bastante aqui, ó. Pega essa carne. Não, deixa essa carne aqui no ventre, que talvez eu use ela. Dá pra fazer uma tente. A gente restaura a sanidade, mas custa tempo. E olha, eu faço isso aqui. Eu nunca fiz isso aqui, pessoal. Vamos fazer isso. Olha que maneiro. Vamos colocar aqui, então. Caraca. Inédito, pessoal. Inédito. Olha que maneiro. É a primeira vez que eu faço isso. Que show, velho. O que mais aqui que eu posso fazer? Pô, eu quero fazer isso aqui, ó. Bugnet. Vamos coisar mais um aqui, peraí. Vamos fazer uma bugnet. É só pra pegar a borboleta, né? Ah, porque a borboleta restaura bastante a vida. Tá vendo? Então, quando a minha sanidade estiver baixa, eu venho aqui e... Pô, durmo na tenda. Peraí, vamos guardar aqui mais coisa, peraí. Colocar isso aqui aqui. Ah, isso aqui é essa sparra de tenda. São ovos de aranha. Então, se eu pegar isso aqui e colocar aqui... Dá pra plantar? Pra que que eu vou querer plantar negócio de aranha? Pra morrer, né? Porque, tipo, eu vou morrer. Sério mesmo que dá pra plantar isso aqui, velho. Puta que pariu. Não. Até é doido, você... Olha isso. Que idiotice que eu fiz. Que idiotice... Pra que que eu vou querer fazer isso, cara? Pra quê? Não, vai ter que destruir aquilo. Coloca isso aqui. Não, peraí, pega. Pega a lança. Coloca isso. Vamos lá. Agora eu tô fodão, né? Não tem como matar, não. Apesar que é bom por causa disso, né? Ajudão bastante... Bastante coisa útil. Só que, mano, se aquela aranha gigante ia borotar aqui, eu tô fodido. Pronto. Pronto. Ó, nem tomei dano, ó. Vocês viram só? Nem tomei dano, velho. Aqui, ó. Carvão. Vou colocar... Vou colocar aqui. Prendei esse aqui aqui, por exemplo. Pronto. Aí dá pra fazer um kit de cura agora. Não! É, falou certo, rapaz. Você tinha cinza. Bom. Vamos acender isso aqui, rapidinho. Só esperar anoitecer. Pô, então você vê que tem bastante coisa pra ser explorado, né, gente? Eu tenho aqui meu acampamentozinho e tal. Tô meio que seguro aqui ou não, não sei. Bom, esse foi o vídeo de Don't Starve. É o vídeo. Comentem o que vocês acharam, certo? Vou continuar jogando aqui. Tô no dia 31. Vamos ver se eu consigo passar mais coisas, né? Enfim, vamos ver aí. É isso. Vou me despedir de vocês por aqui. Um abraço pra vocês por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!